Morri na cruz por ti Morri pra te livrar Meu sangue se invertir E posso te salvar Morri, morri na cruz Por ti que fazes tu por mim Morri, morri na cruz Por ti que fazes tu por mim Eu trouxe a salvação Dos altos céus louvor É livre meu perdão É grande meu amor Morri, morri na cruz Por ti que fazes tu por mim Morri, morri na cruz Por ti que fazes tu por mim Morri, morri na cruz 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 Morri, morri na cruz